E aí, pessoas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia e você é muito bem-vindo, bem-vinda no canal. Gente, galera linda do meu coração, fiz comprinha na Boticário aí, aproveitando aí a Black Friday, né, que eles estão fazendo um pouquinho mais antecipada. Já dei um toque pra vocês no último vídeo, ficar de olho nos estoques. Às vezes o preço vai abaixar, tá, gente, na última semana, mas pode ser que não tenha estoque. Então, fica de olho nas dicas do outro vídeo, que são muito importantes, tá? E aí, o que eu fiz, gente? Gente, eu tenho... quem me acompanha mais tempo no canal sabe que tem produtos que eu tô adquirindo com o passar do tempo. Então, eu vou trazer muita coisa que já não é lançamento, tá, gente? Não é todo lançamento que eu vou trazer, porque não é tudo que me interessa. E não é tudo que passou que eu tenho, que eu não desejo adquirir, tá? Então, eu aproveitei, fui lá no site da Boticário e tinha um monte de coisinha da Make B que eu queria comprar, que já era sonho de consumo, só que os preços da Make B, vocês sabem que a qualidade é excelente, mas ele é um pouquinho mais salgadinho aqui pra nossa realidade. E na promoção, gente, eu consegui preços incríveis. Eu vou mostrar os produtos pra vocês e vou deixar o preço aqui na tela. E o link, tá, gente, no box aqui de informações, que se você tiver algum interesse, ainda dá tempo de você correr lá, tá bom? Eu vou fazer um vídeo rapidinho, só com a companhia da Boticário, porque eu não quero que vocês percam nada, tá? Ó, eu trouxe meus glasses, eu vou tentar sem, tá, gente? Mas se eu não conseguir, o que é bem provável, eu vou colocar o tutipão. Ó, gente, que caixinha mais fofinha, coisa mais bonita. É bonita demais, né, não? Aí, galera, vamos tirar as proteções, várias proteções, vários unboxings, né? Aí, galera, vamos começar por este creme hidratante corporal. Ô, gente, eu vou pôr óculos pra não ficar fazendo muito esforço, tá bom, gente? Eu não preciso fazer esforço, vocês relevem aí o reflexo da ringue. Ó, creme hidratante corporal, esse daqui é do Florato em Gold, tá, gente? Vem 200ml de produto. Gente, quem gosta da linha Florato, o Gold é um dos meus preferidos, tá, gente? E ele, o Florato em Gold e a Colônia, até eu não tenho ela, a minha acabou, eu preciso repor. Mas ela, na minha pele, assim, a hora que ela vai, se é chegando na pele, ela tem cheirinho de chocolate branco, sabe? De ouro branco, aquele bombonzinho. Vou deixar a fotinha pra vocês aí, quem não lembra. Não sei também, viu, gente, se mudou a qualidade do ouro branco. Sonho de valsa não dá mais, mas o ouro branco eu não sei se mudou. E aí, gente, esse daqui tava com um preço super legal, tá? É um hidratante corporal, dá pra você passar no corpo inteiro agora com esse calorzão e pra você ficar cheiroso o dia inteiro. E dependendo, gente, da tua forma de uso, você não precisa nem passar perfume pra ir trabalhar. Você passa o hidratante, deixa ele secar direitinho no teu corpo, levanta um pouquinho mais cedo, toma o teu banhinho, dá aquela relaxada, passa o creminho, dá aquela relaxada, deixa o creme fluir na sua pele, e aí ele vai assentar e você vai ficar com a pele bem cheirosinha de pertinho, tá bom? Maravilhoso, vou deixar o preço pra vocês. Comprei, gente, essa base em pó mineral, fórmula hipoalergênica, acabamento mate, média cobertura, fator de proteção 25. Aí, quando eu for usar, eu falo mais das especificações, tá, gente? É uma base em pó que pode ser usada como um pó solto, tá, gente? Da linha Make B, peguei na cor... Na cor 10, tá? Ela vem nesse potinho, gente, dá uma olhada no produto, do preço que era, do preço que tá, tá? Aí ela vem nessa embalagem aqui, ó, eu confesso pra vocês que eu achei bem chatinho isso aqui de puxar. Tem uma telinha ali, tá? E o pozinho tá ali. Apesar de ser o 10, acho que é a cor mais clara, a primeira mais clara, ela é bem amarelinha, tá? Vai chegar mais clarinha pra vocês, mas pra mim aqui, ela tá, assim, um pó banana mais... Mais laranjinha, assim, mais fechado, mas... Não sei. Ó, muito fino, muito fino, muito lindo, viu, gente? Acho que vai dar tudo certo. Sempre quis esse produto, vocês sabem que eu não me dou muito bem com pó solto, então eu deixei pra... Falei, não vou investir, mas como o preço tava muito legal, gente, não teve jeito, tá? Aí, let me check one more chance. Aí a outra coisa que eu peguei, esse demaquilante bifásico micelar. Remove maquiagem à prova d'água sem agredir a pele, rosto, lábios e olhos. Gente, ele vende só a 30ml, ele é pequenininho, mas ele é bifásico, é que agora eu chacoalhei, mas aqui dá pra você ver a mistura, ó, a mistura heterogênea, tá bom? Pô, eles não se misturam, os dois componentes, só na hora que você agita que ele mistura. Eu já tenho um desse que eu uso, gente, ele é excelente, tem um cheirinho muito gostoso, e eu... Gente, isso aqui custou 12 reais, eu deveria ter comprado uns três. É que eu ainda acho que eu vou dar mais uma volta lá na um set de boticário, não sei. Aí, se eu dar mais uma volta, eu vou fazer backup, porque esse produto é excelente. Esse eu tenho nesse tamanho mesmo, tá, galera? Aí, o outro produto que eu peguei, gente, que eu adquiri, foi o corretivo effect, tá, gente? Alta cobertura, promete longa duração, é da linha Make B também, deixa eu ver aqui pra não estragar a caixinha, derirã, 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 a caixinha Make B, as pretinhas. Quando chegou esse monte de caixinha preta, gente? Ó, tantos coisinhas que ainda tem aqui. É, alta cobertura, peguei na cor, vamos ver se nós localizamos a cor, cor 10 também. Que era mais clara, é uma cor bem bonita, tá bem clarinha aqui, tá, gente? Tomara que não fique muito claro, né? Pra não dar aquela estourada, né? Hoje eu tô testando uma base e um corretivo, tá, gente? Depois eu conto pra vocês também, que é de outra marca, que depois eu conto pra vocês. Era uma coisa que eu queria, eu não tenho corretivo da Eudora e não tinha da Make B. Agora eu tenho da Make B e tô de olho na Eudora, mas eu não queria o da Nina, eu queria o, tá, meninas? Aí, gente, o outro produto é essa máscara de cílios aqui, volume extremo. Temos, tcharam, 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 doze vezes mais volume instantaneamente. Eu vou abrir pra vocês, gente, essa máscara aqui, a embalagem dela é preta. Até abrir já depois, porque eu gosto de conferir o pincel. O pincel dela é esse pretinho aqui mais fino. Gente, esse pincel é maravilhoso, é muito fácil pra você trabalhar, sabe? É o tipo de pincel que é gostoso trabalhar. Então, eu tô bem empolgada, que a outra, o outro que eu tenho da Make B, ela é mais gordinha, o pincel. Então, ele é perfeito, fica linda a maquiagem, mas eu costumo, eu, Patrícia, precisamos fazer muita bagunça. Aí, pessoas, o outro produto é esse iluminador aqui. Ele é na cor, daram, 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 rosê. Outra coisa da Make B que eu queria ter, dos estojinhos. Depois, eu vou fazer uma maquiagem só com esses estojinhos avulsos, tá, gente? Eu não sei se tem o blush. Não, blush eu tenho, não tenho o bronzer. Ó. E ele é na cor rosê. Pra mim, ele tá um douradinho aqui, tá, gente? Ele tá um tonzinho douradinho aqui. Deixa eu ver na pele. Você sabe que a minha pele, pra suar, tia, é uma ligação. Mas ele ficou mais rosadinho. Consegue ver aqui, gente? Eu não sei, a minha pele não pega a cor. Ó. Mas ele na pele, ele tá mais dourado do que na embalagem. Maravilhoso. Um escândalo de lindo, um escândalo de lindo. Eu não sei se vocês perceberam que eu tô pondo tudo na caixinha, gente. É tanto ciúme dos produtos que vocês não têm nem noção. O outro produto, galera, é esse trio aqui para sobrancelhas. A minha amiga Dri me ensinou, mandou um vídeo me ensinando pra ver sobrancelha, mostrou o produtinho que ela usa. Mas eu já tava com esse produto na cesta e eu acabei comprando antes de ver o produtinho que ela tinha mandado. Porque era uma coisa que eu queria muito, tá, gente? Olha que gracinha. Esse aqui é um tom mais... Esse aqui eu acho que vai dar mais certo comigo, porque a minha sobrancelha é bem preta, tá, gente? E essas coisas aqui a gente vai acabar usando aí como sombra, como fundinho aqui de baixo aqui da... Da sobrancelha. Você entendeu, né, galera? Sobrancelha. Repeat with me. Sobrancelha. Gente, eu falei a vida inteira sobrancelha. É muito... Pra mim é um exercício diário. Sobrancelhas. Cuida da tua vida. Gente, infelizmente, já estamos chegando no fundo do poço. Esses dois produtos aqui eu tenho que mostrar junto, tá, gente? Esse daqui é um estojinho pra você colocar o pó compacto e a Luronic da linha Make B também, tá, gente? Olha que gracinha aí nessa caixinha. E ele vende avulso porque ele tem aquela coisa... Aquela proposta do refil, tá, gente? Pensar na natureza, diminuir custo. Então, você compra o refil, você compra o estojinho. E depois o refil sai por 60% do valor, como se fosse a primeira compra. E aqui, gente, tá o pozinho compacto, que eu já falei pra vocês que eu gosto de pó compacto. Pó compacto, né? Na cor 15. Tá? Na cor 15. Também vou... Já peguei ele num tom claro, assim, pra entrar mais com um efeito de iluminador, tá, gente? Ele é na cor 15. Aí, vamos ver se a gente já consegue colocar ele no... Será que eu tô fazendo alguma besteira? Com certeza, né? Vamos colocar ele no estojo pra ver se funciona. Nossa, gente, é bem embalado. Ó, ele vem com uma esponjinha, tá? Olha que bonitinho. Vem escrito e alurônico. Gostei. Vamos ver se eu não vou fazer nenhuma besteira aqui na hora de encaixar o produto. Encaixa, faz barulhinho de que está ok. E tá montado o produto. Ui, fofo! E esse, gente, foram os produtos. O vídeo ficou bem rapidinho, porque eu queria passar aqui pra contar pra vocês. E aí, galera, eu ganhei três brindes nessa compra, tá? A compra tem brindes progressivos, conforme você vai comprando, vai adicionando na página, vai entrando, sabe? Fica meio esperto, gente, entre o aplicativo, no celular e na página no web, porque eu tava fechando o pedido no aplicativo e eu tava ganhando dois brindes na página do web Antô 3. Então, é esses macetes que vocês têm que ficar meio de olho, fazer esses testes, tá? Ganhei, gente, este loção hidratante, desodorante, óleo de quinoa, ameixa dourada. Vamos testar, eu já abri, minha irmã se tentou, falou que é bom. Vamos ver. Ele faz um pouquinho de espuminha, tá, gente? Aquilo que a maioria das peixes hoje não gosta muito, porque às vezes demora um pouquinho pra... Olha, já foi. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Ai, vou ficar mentirosa. Muito gostoso, tá, pessoas? 100 ml, gente, é uma quantidade bem interessante. Às vezes você tem mais de um, senão você não vem se usar o produto. Muito bom, veio de blind. Veio esse Malbec aqui, que eu vou dar pro crush. Malbec X. É, veio essa canetinha de Malbec. Gente, essa canetinha, o pessoal acho que vende por R$ 49,90 lá. Veio de brinde, 10 ml. Espera, como é que é? Ai, não vou conseguir sentir. Ai, também não tem muito interesse nesse momento. E agora, e aí, gente, ganhei uma amostrinha do Lili Soleil. Gente, é perfeito esse Lili. Se você falar assim, ó, parece com o Lili normal. O amarelinho lá, o outro eu não tive, tá, gente? Gente, é um cheiro fresco. É um cheiro de passeio no shopping à tarde. Eu não vou falar pra vocês agora, porque eu vou estudar essa parte também, que eu vou trazer pros meus vídeos da parte de perfume, tá, gente? Mas, assim, é o tipo de fruta. Mas ele é frutado, ele é fresco. E ele tem um fundo, assim, que parece uma goma, sabe? Sabe aquela manteiguinha, aquela coisa envolvente de cheirinho? Tipo, assim, cheiro de shopping, quando tá no final do ano, cheio de gente? Bem no ar-condicionado, aquele gelinho, aquele cheiro gostoso mesmo? Ah, eu adoro. Perfeito. Gente, minhas comprinhas foram essa. O vídeo ficou super rápido, espero que vocês tenham gostado. Passei rapidinho pra trazer esse vídeo pra vocês, porque eu achei importante trazer o conteúdo pra dar tempo pra vocês ainda fazerem alguma comprinha. E eu vou voltar essa semana pra mostrar qual que foi essa base que eu usei, gente. Usei ela com corretivo, tá? E tô gostando bastante. Achei que é uma base, assim, de cobertura leve. Uma cobertura leve, mas ela constrói. E vocês ficam aqui no canal pra vocês poderem conferir, tá? Já curte, comenta e se inscreve no canal. E te vejo já, já no próximo vídeo. Beijinho, tchau, tchau. Tchau, tchau.